Bom, já escolheram a fantasia para o dia das bruxas? Que tal ser o U-Maringê? Legal! Ou quem sabe vamos sair para assustar? Todo mundo sabe disso. Estamos prontos para o dia mais divertido do ano. Hoje, o dia todo, especial de Halloween. Onde? Aqui, no Discovery Kids. Bye, bye.